O número de mortos devido à passagem do ciclone Idai tende a subir. Segundo a última atualização feita esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, já são contabilizados 518 óbitos. O Boletim Informativo do NGC mostra ainda que o número de pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade mantém-se no 7.422. O ciclone Idai sustegou as províncias de Sofala, Manica e Zambezi, tendo deixado um rastro de destruição no passado dia 14 de março. As famílias enfrentam agora o drama de reconstrução das suas vidas.